Música A Comissão de Saúde quer atuar em parceria com a bancada do Rio de Janeiro na Câmara dos Deputados para buscar recursos junto ao governo federal para a reestruturação da saúde no estado. A ideia foi apresentada durante a audiência pública que debateu a situação da rede hospitalar federal no Rio de Janeiro. São ao todo os seis hospitais federais, em Andaraí, Bom Sucesso, Jacarepaguá, Ipanema, Lagoa e o Hospital dos Servidores. Leitos, salas de recuperação, centros cirúrgicos e de terapia intensiva fechados foram alguns problemas citados pelo diretor do Departamento de Gestão Hospitalar do Ministério da Saúde, doutor Alexandre Telles, que falou sobre o trabalho que está sendo feito para melhorar as condições da rede federal. Nós recebemos a rede federal, assumi agora pouco menos de dois meses, aliás, com mais de 500 leitos fechados. Nesse período nós já temos mais de 260 leitos abertos, já temos mais de 300 pacientes em comparação ao dia 1º de janeiro internados nas nossas unidades. Isso significa o quê? Uma melhora na oferta da população que está esperando atendimento. Os nossos hospitais fazem o quê? Fazem a média e a alta complexidade. Existe um compromisso da nossa ministra e do presidente da República de nós trabalharmos, estamos empenhados nisso, aumentando as nossas metas cirúrgicas, de redução também do tempo de espera, de melhorar o desempenho das nossas filas de operação de cirurgias e abrir mais leitos. A gente espera, nos próximos meses, ter aberto 500 leitos para estarem sendo ofertados para a população dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. O presidente da Comissão de Saúde, o deputado Tandie Vieira, destacou a importância de trazer o tema para ser debatido no Parlamento e como a comissão pode contribuir para melhorar as condições de atendimento na rede pública. Hoje ficou muito claro aqui o papel que esses hospitais federais têm na nossa rede estadual de saúde, o foco apresentado pelo doutor Alexandre na reabertura dos leitos que estão impedidos, na regularização do fornecimento, abastecimento de materiais, insumos de medicamentos, na recomposição das equipes, é o diagnóstico preciso do que a rede precisa nesse primeiro momento. Ficou combinado hoje aqui na comissão que o doutor Alexandre vai apresentar também um estudo com relação às necessidades de infraestrutura e de aquisição de equipamentos para a modernização dos hospitais federais. E nós, deputados da Comissão de Saúde, vamos tentar articular com a nossa bancada federal do estado um aporte de uma emenda federal da bancada suficiente para fazer frente a esse problema também de carência de investimento que o departamento tem nesse momento.